Pedra, papel, tesoura, pedra, papel, tesoura, pedra, papel, tesoura, pedra, papel, tesoura. Meu Deus, é igual? Tá muito mole. Para, mãe! A Juliana, meu avô tá caindo! Beleza, tio? Beleza, tia? Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Emanuele. E estamos começando mais um tchelde aqui nesse canal. Roda a vinheta! Tchurum, tchurum! Bom, gente, o vídeo de hoje, viemos aqui fazer um desafio de qual ovo fica mais bonito. Bom, temos o ovo ali que depois... Tchado de ovo de Páscoa. É isso aí. Temos os ovos ali com recheio e tudo. E daí a gente vai... Também tem uns negócios para decorar. Eles vão estar aqui daqui a pouco. Mas antes desse vídeo começar... Olha! O quê? O que ficou? Eu nem terminei de falar. Não é que eu terminei de falar? Não, não terminei. Eu não sei. Então, gente, o vídeo de hoje viemos aqui fazer um challenge de qual ovo fica... A minha mãe não acaltei. Então, gente, o vídeo de hoje é um desafio de qual ovo fica mais bonito. Bom, daqui a pouco vai vir dois ovos de Páscoa. Temos também as coisas para enfeitar. E eles vão estar aqui. E a gente vai fazer um sorteio com o papelzinho, sabe? Vai pegando. Ah, peguei tal coisa. Então eu vou lá e coloco o meu ovo. Às vezes eu posso pegar uma coisa que não combina com o meu ovo. Então a gente tem que ver tudo isso. E... É um idiota. Não, porque é uma máquina de lavar levo. Tô sério pra dar errado. Não, eu terminei de falar. Ai, a gente vai dar pra *** nesse vídeo. Eu não quero fazer isso. Tô tentando ser educada de você. A minha mãe, ela tá... Ela tá comendo chocolate, que a gente tem que ver o que ela tá comendo, que faz da bunda de pão. Pelo cara de brava, eu acho que ela tá com um soco, né, Gima? E no final a gente vai fazer uma enquete no nosso Instagram pra vocês votarem qual ovo vai ficar mais bonito. Então... Já nos segue no nosso Instagram. Eu vou arrumar o menos feio, né? Porque comendo a gente não... E galera, então antes de começar esse vídeo já lá, nos siga no nosso Instagram, porque é lá que nós vamos fazer essa enquete. Deixa o like, galerinha. Se inscreva no canal, ativa o sininho e comentou aqui embaixo. E fala assim, ó. Descendo o dedo no like. Uh, buga ele. Descendo o dedo no like. Sendo o dedo no like. Descendo o dedo no like. Bom, gente, é isso aí. Você sabe o que tem que fazer. Tá tudo aqui na descrição, rede social, caixa postal, tudo. Só coisar a flechinha pra baixo, você já vai ver tudo, seu link, tudo linkado, ok? Então vamos pro vídeo. Traz o ovo. É o seguinte, a gente ainda vai sortear quem vai ficar com o de brigadeiro e quem vai ficar com o de beijinho. Eu quero ficar com o de beijinho. Eu também. Ai, minha mãe tá fazendo, eu tô falando. Não, corta o meu ovo. Bom, vai. Quem ganhar no pé da papai tesoura fica com o outro. Fica com o de beijinho. Ele é de três. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Meu Deus, é igual? O de ajeito. Pedra, papel, tesoura. 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 Não! Porra de gostar no meu ovo. Gente, o ovo da Nicola tá meio moda, mas é porque a gente que fez, entendeu? Então a gente não vai fazer. Eu vou começar porque eu que fiz. Eu que fiz. E galera, a primeira coisa que eu peguei foi... Twits. Tem dois Twits. Pega os dois. Eu tenho dois Twits aqui. Sério? Não vai colocar dois Twits. Não vai caber no ovo. Pelo, gente. Pelo, gente. Pelo, gente. Pelo, gente. Olha, gente. Vai ficar bem lindo no meu ovo. Bom, bom, sonho de valsa. No final a gente vai mostrar de perto pra vocês, pra vocês verem como que vai ficar. Eu peguei o outro Twits. Você não colocou o outro. Não tem meu nome, não? Se você colocou. Ontem colocou o outro aqui. Você pegou ele no goleiro? Não. Você queria. Eu tô pegando esse grande. Coco. Que bom. Eu tô pegando coisa. Ah, pelo menos você sai o coco com o brigadeiro, né? Caramba, olha o carro com o brigadeiro. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Não dá. Acabou. Ô, mas daí? Banho. O meu também é bonito. O meu ele tem um núcleo. O que você quer? Amendoim. O que é amendoim? Cricri. Olha a delícia, cara. Cricri. Ó, eu tirei o papel que tinha caído nesse gandão aqui. Nossa, ela vai enfeitar o bobo. Nunca eu sei que ela vai pegar no meio, porque eu não sei o que ela. Bicha, vamos ver. E daí ela vai ficar alto e bonito, mano. Vai dar merda, vai. Mãe, tua mulher aqui é um bicho. É um bicho. É um bicho. Só, para, mãe. Pega o bicho? Não, dá a caixa. Dá a caixa. Gente, meu ovo tá caindo. Mãe, tô no céu, ele tá muito mole. Para, mãe. A filhada, meu ovo tá caindo. Algo de errado não dá certo com esse ovo, gente. Não faz isso. Deixa ele parar. É melhor. Pronto, mãe. Gente, o ovo da Nicole tá mais mole, então lotem mais nela por dó. Batom. O meu também é bonito. O meu também tá caindo. O feio. Esse pacotinho. É aquele, é o pacotinho marrone. Ação de batom que eu quiser. Ah não, precisa o dark. O que eu vou dizer que precisa? É o dark, mãe. Eu fiz uma parede para o meu ficar resistente. Para de comer. Ele tá diminuindo. Tem um lábio tombando, mãe, Nicole. Galera, vamos continuar agora. Eu já fui umas horinhas antes do show. O ovo ficou bem feito. O ovo está assim, ó. Deitado. Mas vamos lá, Nicole. O que é isso? Crepe. É, eu treinei em marrom. O que é crepe? É grano da mãe. Esse. Gente, é isso aqui. Como vocês podem ver, minha família já comeu. Eles são bem... Tua família? Tua família é muita gente. Crepe, isso aqui vem na embalagem, tá tudo recheado aqui dentro, não tem nada. Ó, dá para ver o outro lado. Não, é para a família ver pegar os três. Quem disse que não. Enfim, não sei o que eu vou fazer com isso. Prestígio. Eu gosto de Prestígio. Não quero que não goste, mas eu gosto. Quero batom. Ah, não vai de novo, não vai assim. Não vai se pegar. Desquete. Mão bomba branca. Meu Deus, onde eu vou botar o bombão aqui? Nem cabe. Ah, vamos ver que o teu ficou até ingrato, não teve cor. Claro, peguei tudo da cor de chocolate. Ah, meu ovo ficou da hora, gente. Com certeza, essa grã inteira vai botar em mim. Não, 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 pessoal. Qualquer isso que eu quero comer. Pronto, gente. Descimou. Acabou? Não. Quero um canudo pra ela, né? Agora vários canudos. Não temo de enfiar. Não, eu falo muito ruim. Gente, eu não sei onde como. Então, meu... Ridículo. Olha o brigadeiro civilizado. Sabe o que é isso, mãe? É porque dois corpos não ocupam esse espaço. Sabia que não tem nada no mundo que ocupa o mesmo espaço? Nem um ar pode... Não, o espaço do outro ar. A bactéria. Tudo que é bactéria. Só. Olha, sim, vocês aqui, tá bom? No canal. Para de comer o criatura. Então, o corpo disso. Então, gente, esse foi o resultado dos nossos ovos. O meu ov... O meu ov... O meu ov... Gente, foi isso do vídeo. Eu não queria falar muito, não. Mas eu queria chorar um pouco. A minha mãe já tá destruindo o meu. É isso, gente. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Não esqueçam de ativar o sininho. E comentem aqui embaixo qual o próximo vídeo do canal, tá, meninas? Nos sigam nas nossas redes sociais. Eu, você e nós, oficial. Eu, Maria Menor, oficial. Eu, Maria Nicole, oficial. E voto no meu ovul. Não lembra o Instagram. Eu vou embora. Minha menina é a máquina, né? A gente vai embora. Eu vou testar. Tchau. 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 Tchau.